Muito bem, dona Mari. Ó, gente, atenção, hein? Preste bem atenção, porque a Suzano está com o programa Cultivar e o foco do Cultivar é na qualificação da mão de obra local, é oportunidade de emprego para vocês aqui em Três Lagos. O programa pretende preencher 50% das vagas por mulheres e 50% com pessoas de situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de outubro. Se liga nesse recado. Olá, pessoal. Estou passando por aqui para falar com vocês sobre mais uma oportunidade que a Suzano oferece para Três Lagos em região. É o nosso curso de ajudante florestal de silvicultura. São 20 vagas das quais nós temos a expectativa de preencher 50% com público feminino e 50% com pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Porém, vale lembrar que nos processos seletivos da Suzano há espaço para todos, sem qualquer distinção de gênero, cor, orientação sexual, pessoas com deficiências. Isso porque a Suzano acredita que isso é bom para nós se for bom para o mundo. E promover equidade e diversidade nos nossos processos seletivos contribui para a geração de emprego e renda nas comunidades onde a Suzano atua. Vem você também ser Suzano? As inscrições podem ser realizadas de forma online e você encontra o link no site oficial da Suzano, nas nossas plataformas de mídia social, ou também de maneira presencial, na nossa empresa parceira, que é Evoluir RH, localizada na Rua Paranaíba, número 36. Para fazer parte deste curso, você precisa ter, no mínimo, 18 anos, ensino fundamental incompleto, residir entre as lagoas e disponibilidade para frequentar as nossas aulas, que serão de segunda a sexta, das 8 até às 17 horas. A Suzano oferecerá ainda uma bolsa no valor de R$ 750,00 para os selecionados durante o período de realização do curso. E o curso será composto por duas etapas. Uma etapa teórica e comportamental, cujas aulas serão ministradas na empresa Wordfire, uma segunda parceira da Suzano para essa capacitação. E na fase prática, as atividades serão realizadas junto às operações da própria Suzano. Nesta etapa, contaremos também ainda com transporte, alimentação, EPI, seguro de vida, tudo para garantir o seu conforto e a sua segurança. As inscrições seguem abertas até o dia 15, então corre, não perca tempo, não deixe de participar. Tenha oportunidade de fazer parte do time da Suzano e o processo seletivo acontecerá já no período de 16 a 27 de outubro, porque a gente pretende iniciar esse curso no dia 30 de outubro. Então, corre lá nas nossas plataformas, tirem as suas dúvidas e faça sua inscrição.